Mais um semestre amaldiçoado. Estamos prontos? Não. Todo mundo me odeia. De novo. Ninguém se lembra do que aconteceu. Porque a Ameri é idiota. A Ameri é idiota. Eu quero ser uma boa pessoa, mas alguém está tentando me prejudicar. Temos que descobrir quem é o psicopata do pássaro. E ele estuda nessa escola. Quem me odeia tanto assim? Temos uma lista muito clara de suspeitos. Ai, meu Deus. Continua imortal, Colégio Harper. Você não acreditaria em todo o drama agora? É um babado em mim. Você devia saber que não estamos juntos. Mas nós também não estamos separados. É um triângulo amoroso clássico. Oito em cada dez amizades coloridas terminam mal. E as outras duas terminam muito mal. Mas não se engane. Isso é guerra. Eu preciso aprender a não querer fazer sexo. Banho gelado. Pensa em cachorros mortos. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Legenda Adriana Zanotto